Olá, eu sou o Leonardo Pacheco Wendler e eu sou engenheiro de materiais e fiz mestrado em engenharia de materiais na Universidade Estadual de Ponta Grossa e então fiz doutorado em ciência e engenharia de materiais aqui na UFSCar e atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado com a supervisão da professora Lúcia Mascaro no CDMF. O meu trabalho aqui está relacionado com a área de energia. A gente sabe que atualmente a demanda por energia tem consumido muitos recursos no nosso planeta e então uma das fontes mais buscadas, mais pesquisadas atualmente é a utilização de hidrogênio para produção de energia e hidrogênio como combustível. O grupo da professora Lúcia tem já bastante conhecimento, bastante pesquisa nessa área e aí o meu trabalho aqui é focado no desenvolvimento de um sistema, de um dispositivo que permita a produção de hidrogênio a partir de processos de eletrólise. Então utilizar materiais que eles estão desenvolvendo aqui no laboratório e colocar eles dentro de um sistema que vai permitir a produção de hidrogênio vai permitir essa eletrólise para que a gente possa capturar esse hidrogênio e utilizá-lo na produção de energia. Música 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 Música